Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui novamente com a nossa série de Arquigaia. E, olha só, meu, hoje eu tenho um grande objetivo muito, muito top, gente. Vamos fazer um dragão, vamos domar um dragão daqueles que cospem fogo, gente. Pois é, vamos tentar pelo menos, tá? Então é o seguinte, antes de mais nada, eu quero fabricar aqui com vocês essa meiazinha aqui que se chama Gaia Shrine. E um detalhe importante, nós já temos essa mesa ali dentro de casa. Com certeza vocês já conhecem, né pessoal? Porém, galera, eu estou fazendo outra porque eu acho que vai ser necessário, tá? Eu vou colocar ela meio que perdidona aqui, ó. Aí. E, ó, eu já separei aqui alguns itens para a gente trazer para ela, tá? Dentre elas, escama de dragão e a garra do dragão que eu também consegui aqui para a gente poder fazer finalmente esse dragão. Cadê a garra do dragão, vai? Tá aqui, ó. Ah, na verdade é dente de dragão. Cara, ele fala dente, mas isso aqui parece uma garra, né? Enfim. Pessoal, para a gente poder fazer o dragão, se liga. Também vai Dreadful Soul, tranquilo. E vai Greater Gaia Narcotic. Puts, isso daí eu não sei se eu tenho. Mas, caso eu não tenha, a gente consegue fácil, fácil, beleza? Então, ó, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí. Se você já é velho aqui no canal, muito obrigado por estar acompanhando. E se você puder deixar um like aí, eu agradeço muito, beleza? Mano, onde é que está essa porcaria desse Gaia Lesser Narcotic? Eu acho que é aqui que faz, né, ó. Vamos ver, gente. É esse daqui, ó. Precisa de Satva Buddy. Ô, pera aí, é esse? Pera aí, galera. Deixa eu conferir aqui. Tô achando que não é esse, mas eu lembro que ele era roxinho. É o Greater Gaia Narcotic. Pera aí, galera. Não é esse aqui, não. Não vamos se enganar, hein. Esse daqui... Ah, é esse sim. Tá, vamos precisar de Satva Buddy. Será que nós temos? Cara, se não tiver aqui... Ferrou. Ferrou e ferrou muito. Ô, eu tenho um pouquinho, galera. Eu tenho um pouquinho... Pera aí, isso daqui tá... Opa. Fiz coisas que eu não devia. Velho, isso daqui não tá semeado. Que estranho era pra tá semeado. Tá. Eu tenho que colocar ali depois mais fertilizante, galera. Pra não acabar com essa produção aí, né? Bom, então enquanto faz isso aqui, galera, eu vou... Vou correr atrás do prejuízo. Se eu não me engano, o fertilizante eu guardo aqui. Eu precisava de uma sementinha de Satva Buddy pra gente colocar lá no outro. Que geralmente eu trabalho com dois, né? Mas enfim. Enfim. É. Cara, engraçado. Era pra tá aqui, hein? Isso aqui nada está semeado, gente. Tá, beleza. Por enquanto eu vou deixar os dois fertilizantes. Ó, já fez aqui, galera. Agora o bagulho tá tunado, hein? Vai fazer mais? Não. Beleza. E eu tô super tranquilão, gente. Porque eu tô cheio de dardo aí desses Lesser Guy a narcótica. Então isso é... É claro. É muito bom, tá? E se eu não me engano, a gente vai usar cinco desses aqui. O que é bastante coisa, hein, velho? Deixa eu só conferir de novo. Vamos ver aqui. Dragon. Tô super empolgado. É três, três. Já tá feito então, galera. Uou! Uou! Bora, 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 moleque. Antes que anoiteça mais, né? Quero ver ele ainda de dia. Caraca, que emoção. E eu fiz essa mesinha aqui fora. Acabei até esquecendo de falar. Pra que ele não nasça dentro de casa, galera. Acho que ia ficar meio zoado, tá? É isso aí, gente. Vamos torcer muito pra que saia um dragão muito top. Eita, velho. Tá fazendo ali? Como é que é isso? Bom, eu tô torcendo pra que ele saia um dragão muito top. Porque senão eu vou me arrepender. Porque isso aqui, galera... Ah, ele não custou o Guardian Element. Só que eu gastei muito recurso que dava pra fazer muito o Guardian Element pra fazer isso, velho. Foram dez, galera. Pra vocês terem uma ideia. Dez de cada. É muita coisa. Peraí, ele ficou aqui dentro? What, galera? Ah, então eu nem precisava fazer essa parada aqui. Tá. É um token que a gente vai usar. Bem, beleza. Já entendi. Deixa eu só... Vou demolir isso aqui. Aí. Estão preparados, gente? Então, bora. Uou! Meu Deus, olha o tamanho dele. Caraca, velho. Ele é muito grande. Não, calma. Ah, nível três, velho. Peraí, vamos chamar ele. Eita, nóis, galera. Ele é bruto, hein? Só que ele é nível três. Ele é fraquinho. Ó. Não precisa de sela. Caramba, gente. Meu, a animação dele é fantástica. E barulhenta. Beleza, galera. Tô super feliz já. Deixa eu ver se eu tenho poção... É. Já vou colocar poção de vida. Poção de XP. Que esse bichinho vai farmar hoje, hein? Eu só quero fazer um teste antes. Ó, ele pode cuspir fogo. Nossa, que da hora. Ih! Galera, olha a distância que vai esse fogo, velho. É muita coisa. Peraí. Vocês viram onde que ele matou o cara ali? E eu quero ver se ele entra na água também, galera. Será que ele entra na água? Ah, não. Ele não entra na água. Também eu tava querendo demais, né? Peraí. Vem cá, meu amigo. Mas, galera, tá de noite. Eu acho que eu vou esperar ficar de dia pra gente sair e farmar com ele. Beleza? A única coisa que eu quero ver... É... Quanto que dá a mordida dele aqui, ó. De dano. Gostei, galera. Gostei, hein? 70? Pô, esse 70 é meio sacanagem, hein? Enfim, eu espero que isso melhore, tá, galera? Tá, já voltamos aí. Bem, pessoal, já começou a amanhecer. Já tá de boa pra gente ir. Tem um parasauro lá preso aqui dentro da minha base, velho. Como assim? Galera, olha aí como ele é bonito, hein? Cara, ele é muito épico. Só que eu achei ele meio fraco. E, sinceramente, eu tô um pouco preocupado com isso. Quer ver, ó? Se liga. Eu já upei aqui um level de... De dano nele. E tá subindo muito pouco, galera, na minha opinião. Isso faz com que eu pense... O seguinte. Um bicho desses aqui, galera, mesmo upado ao máximo, vai sofrer muito pra matar um outro dragão. Porque, veja bem. É uma questão de matemática aqui, galera. Se a gente usa o nosso grifinho pra matar um dragão, e ele dá aí 8 mil de dano quase, mesmo assim sofre. Imagina esse daqui, velho. Tá dando 80 de dano. Ó, já ficou sem estamina, velho. Que vergonha, rapaz. Ô, bichinho. O quê? Você é divino? Só não morre, tá? Por favor. Credo, meu. Tô preocupado. Olha aí o tanto que já perdeu de vida aqui. É brincadeira, hein? Pera aí. Eu tinha uma poção de elixir. Agora não vai precisar, né? Mas, enfim. Vamos carregar ela aí. Que é nóis. Vamos colocar dano, gente. O atributo principal aqui vai ser dano. Bora, bora, bora. Ele anda... Ele é bem diferente esse dragão. Eu acho que eu nunca tinha andado com um dragão desse. Ó o estego aí, velho. Esse estego vai eternizar nessa área. Ó, pessoal. Sem dúvidas, agora nós temos aqui um oponente forte. Esse carinha aqui é muito forte, velho. Se diplodou. Ele tem umas vidas absurdas. Sinceramente, não sei se foi uma boa ideia atacar ele. Listo que ele vai me atacar também, né? Então, vambora. Vambora, dragão. Vambora, depois a gente volta e mata ele. Se bem que ele já tá sangrando, né, galera? Então... Aí. Mais um fogo aí. Boa. É, a gente vai ter que ter uma paciência absurda pra... Não só pra upar esse cara, galera, mas... Pô, velho. Mais do que isso, né? Depois de utilizar ele, eu acho que vai ser pra matar boss. Não sei, galera. Não sei. Esse daqui é uma espécie de dragão, galera. Isso não significa que só exista essa. Tem outras, tá? Ó, a estamina dele vai muito rápido. Isso tá me incomodando bastante. É muito baixa a estamina dele, cara. Crafting Elixir. Speed Elixir. Speed Elixir. Interessante, mas não vou usar agora, não. Tá, vambora, galera. Eu preciso farmar... Pra gente upar ele ao máximo que a gente puder. Ainda bem que eu tô com duas poções boas aí de XP. Ó, uns carne aqui, ó. Ó, 140 de dano, galera. É ridículo isso, velho. Na moral, velho. Muito baixo. E aí, parasauro. Vamos tentar pegar esse dreadful aqui, ó. Quero um desafio um pouquinho maior, velho. Sinceramente, hein. Vamos lá, vamos lá. E aí, parça, beleza? Pra você não tá muito beleza não, né, ó. Faleceu. Agora ele já tá matando bem. Porque esse fogo dele realmente causa muito dano, galera. Porque é uma sequência de hits muito grande. É, vamos ver, galera. Vamos ver, né. Talvez eu esteja com um preconceito bobo. Porque a mordida dele não dá tanto dano, né. Talvez a gente precise focar bastante no fogo dele. E talvez também na estamina, né. Não sei. E aí, carinha? Pelo menos eu vi uma vantagem muito grande no fogo, galera. Ele pega distâncias bem altas. E isso é ótimo. Principalmente quando a gente quer caçar algum bicho voador, né. Que é teoricamente mais complicado. Bem. Beleza. Ó, voando assim, galera. Ele é bem rápido, né. Pelo que a gente percebe. E não consome tanta estamina voando. Pelo menos. É o que eu percebi até agora. O que consome mais estamina, galera, é o fogo mesmo. E é isso que é complicado. Essa região aqui é tenebrosa, hein. Cuidado. E aí, rapaziada. Olha a distância que pega, mano. É muito boa. Pelo menos a gente achou aí um ponto super positivo, né. Isso a gente não pode negar. E eu vou ter que subir na estamina dele, velho. Não tem como não. Ó, galera. Eu vou tentar atacar daqui, ó. Será que pega? Pegou o piteiro. Ó, pegou, velho. Meu Deus. Caraca, isso é muito bom. Nossa, gente. Pega de muito longe. Isso é muito top, velho. Gostei demais. Olha isso, mano. É como se fosse o calor do fogo dele que vai em direção à parada, né, galera. É muito longe, velho. Sensacional. Aí, aí eu começo a ver vantagem, hein. Grandes vantagens, inclusive. Tá. Ah, vamos colocar vida. É claro, eu tô esquecendo de colocar vida, gente. Que loucura. Um dragão desse aqui com 5 mil de vida, tá louco? Eita, velho. É um mega téreo ali na frente. As criaturas mais fortes que eu acho que existem aqui são essas aí, galera. Heavenly. Ó, a princípio eles são fraquinhos. A gente consegue matar eles com certa facilidade. Mas domados, velho, eu acho que são os mais fortes. Ó, os grifinhos aqui. Acabar com eles. Uh! 102 de dano? Caramba, velho. Como assim? O maluquinho ali me deu 102 de dano. Estou impressionado. Galera, esse dragão aqui é meio vacilo, hein. É, como eu falei, a gente tem que tomar um certo cuidado nesse farm. Não só no farm, mas no up dele aí também, né. Pra gente não fazer besteiras. Ó. Aí, pelo menos ele mata muito e muito fácil, velho. Esses 500 de dano que ele dá aí, eu acho que é um valor bem alto, galera. Eu tô no paraíso dos grifins. Isso não é legal. Isso definitivamente não é legal. Boa. Velho, se esses grifinhos resolvem me atacar... Eu tô muito ferrado, brother. Vou vazar daqui. Deixa eu ver se atacar no ar ele é bom, galera. Ah, ele é tão bom quanto. Perfeito. Eu tava achando que esse aqui era um heavenly, não é. Muito bom, galera, ó. Sério. Nesse quesito, sensacional. É aquele negócio, né, gente. Tem pontos positivaços e pontos negativaços também. Dois pontos que já estão me incomodando um pouquinho aqui de início, velho. A estamina e a vida dele são muito baixas. O dano de mordida, isso eu nem vou entrar muito nesse mérito, gente. Porque, sinceramente, não vai fazer tanta diferença pra nós. O que vai mais fazer diferença mesmo é esse fato que eu já citei aí. Eita, Raptor. Opa, tem um bicho forte aqui, galera. Ah, olha aí. Heavenly. Sabia. Sabia que tinha bicho forte por aqui, rapaz. Ai, que susto. Que susto. E é ótimo, galera. A gente tá visitando, assim, novas áreas. Porque vai que a gente encontra o lendário Indominus Rex. Pô, tem muita gente aí me cobrando, galera. Mas eu tô procurando esse dino faz dias já e não acho. Ó os alossauros, que bonitos. Vai morrer tudo. Cara, eu acho que o dano é o principal ainda. A vida eu vou subir, sim. Mas o dano tem que ser alto, gente. Ele dá 600 de dano, galera? Eu tenho que ver bem certinho esse dano aí. Quantos hits de 600 que ele dá? É isso que interessa pra nós. Aqui ele só deu um porque o bicho já morreu, né? Enfim. Vamos descansar um pouquinho, que ninguém é de ferro. O peso dele é baixo? Sim, é baixo. Mas isso nem influencia tanto, galera. Ó. É só ir jogando fora aqui essas tranqueiras que já era, velho. Boa. Isso, aperta o botão errado. Cuidado, cuidado aí, rapaz. Aqui é a área dos bosses, né, galera? Vamos ver se a gente acha um Munch's Boss aqui. Porque se a gente achasse, seria super épico dar uma testadinha. E ver o poder dele inicial, assim, contra um boss, tá? Ó. Rex. Mostre-me o seu poder. É, o Rex não tem nem graça, né, galera? Falar bem a verdade que isso aí não tem nem graça. A gente tá upando bonitamente, galera. Vamos que vamos, hein? Eita, nós. Tem uma base por aqui. Vamos passar diretão. Antes que a gente leve um choque. Se a gente não achar nada por aqui, eu vou acabar indo pro deserto, galera. Nossa, não achar nada. Olha, olha quanta dina que tem aqui, velho. Isso aqui é o paraíso do farm, galera. Na moral, hein. Tá. Ai, aí, vida e estamina. Eu vou dar mais um toquezinho a estamina, gente. Parece que tá cada vez subindo menos até. Meio desesperador isso, né? Ó, aqui vai dar pra ver bem quanto de dano que ele dá, ó. Aí dá vários hits de 600, galera. Muito bom. Também. Aqui também. Olha, tem um tec-stego ali na frente, bonitão, vermelho. E aí, mano? Já era. Tem um unicórnio aqui. Estão brigando com alguma coisa. Mata tudo. Ah, eu tô sem a poção de XP, galera. Vamos tomar mais uma agora. Quero upar o máximo aqui. E aí, tec-stego? Você não vai fugir, não. Hoje, para o seu azar, eu não estou bonzinho, tá? Ó, se eu não upar matando esses quatro brontos aí, galera, de uma vez só. Três, pelo menos, né? Eu vou ficar bolado, hein? Uh! Caraca! Aí sim, moleque. Galera, já avisei ali um alossauro. Acho que é um alossauro ali embaixo. Tem um mantis ali, galera. Tem um mantis ali. Ó, o mantis boss ali, ó. Já vamos ver ele, tá? Beleza. Só que antes eu tenho que estar filézão aqui, galera. Antes de eu atacar ele, eu tenho que estar... Ui, o que eu fiz para você? Não, não, não. Eu nem ataquei ele, galera. Qual é? Pô, velho. Seu covarde. Você vai experimentar agora o meu poder, hein, rapaz? Olha ele, hein? Olha ele, hein, galera? Pera aí. Tô com medo que acabe minha estamina. Então é bom a gente dar uma segurada aqui. Vamos dar uma segurada. Fica de boa. Se o mantis vier para cima de novo, vai ferrar o esquema. Ó, como eu falei, galera. A vantagem desse cara é que a gente consegue atacar de muito longe. Estamina praticamente cheia. Vamos ver se daqui eu acerto ele, ó. 1.300... O quê? Então vem, então vem me atacar. Ó, a minha ideia é tentar atacar ele no ar. Uau! Galera, é... Nossa, gente! Eu tenho certeza que ele é muito mais forte... Como? Por que ele tá dando 1.300 de dano? Subiu o dano agora? Ou ele tem alguma vantagem contra insetos? Pô, seria interessante, né, se tivesse. Galera, ele é muito mais forte que o grifim para farmar pelo menos o... Aquele ali. Que eu esqueci o nome. O mantis. Mano, fiquei feliz, hein? Ó, vamos ver aqui. Engraçado que aqui ele dá 600 de dano, mas contra aquele ali... Ele deu muito mais, né? Alguém me explica esse fato aí que eu realmente não entendi. Mas, claro, pra mim é ótimo. Eu nem quero nem entender. Uau! Beleza, galera. A gente já tem uma bela opção agora pra caçar bosses, tá? E essa opção aqui... É... De fato, ela é melhor do que a do... 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 Do Rex, galera. Por quê? Porque ele voa. Além dele ser mais rápido, em situações de perigo a gente consegue fugir muito mais fácil. Ó. Eu não sei quantos hits que ele consegue dar ali, mas é muitos. Isso eu garanto. Que isso, hein? É um ovo de bronto aí. Boa. Olha aí, galera. Quantos que deu ali? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes seis, ele já dá mais de 3 mil de dano. Muito mais, eu acho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos embora daqui. Eu vou dar mais um bizu. Vai que a gente acha outro mantis. Galera, mantis, ele dá quatro essências do Void. O que mais que ele deu pra nós? Três vértebras de mantis, né? Obviamente. Ele concedeu bastante coisas, né? Geralmente os bosses deixam bastante recurso. Ó. E o legal é que todo mundo fica morto pelo caminho, já que a gente não tá farmando, né? Morre tudo aí. Palhaçada, hein? Tá ficando interessante a brincadeira. Claro que eu vou passando por aqui, vamos olhando tudo. Se tiver um ou outro boss aí, galera, vamos pegar, vamos pegar. Mas eu acho que não tem. Tá, tudo bem. Nem esse é o objetivo hoje, né? Mas, galera, eu quero passar ali naquela montanha bem alta. Cadê ela? Porque lá geralmente tem dragões. Óbvio. Agora eu não vou atacar um dragão se eu ver ele, galera. Porque eu ainda não estou me sentindo seguro para isso. Principalmente levando em conta a vida desse dragão que é meio baixo. E a estamina. Mas eu acho que ele é bem treinado, galera. E tem que farmar muito com ele para ele ficar top mesmo. Eu acho que ele vai dar conta de matar outros dragões, sim. Mas é claro, também a gente vai precisar investir na defesa dele, né? Boa, moleque. Estou gostando, hein? E fazer muitas poções de vida. Querendo ou não, as poções de vida são mega úteis aqui, ó. Estou com 14 mil de vida agora. Já é um valor bom. Mas eu acho que pelo menos, galera, uns 30... 30 mil de vida. Pelo menos, tá? E estou chutando baixo ainda. Opa, e aí? Eita, velho. Olha só. Era um dreadful azul. Mano, como assim dreadful azul? Não entendi. Ah, eu ganhei até uma cela aqui, ó. O que é isso? Divina e Teresinosauros. Opa, vou colocar no meu lá depois para ver como é que é essa cela aí. Beleza. Mais um de vida, galera. Vamos manter ele vivo. Vamos manter ele vivo. Galera, isso significa que a partir de agora, as cores dos dinos aqui não significam grande coisa, tá? Um dreadful azul? Isso eu nunca tinha visto. Ah, eu jurava que ia ter coisa boa nessa montanha. Talvez não seja bem nesse ponto aqui, né? Aliás, não é nem nessa montanha. Boa. Vambora, vambora. Esse clima tá horrível, gente. Que isso, velho. Porcaria. Pior que eu não sei nem para onde que eu tô indo agora. Eu vou em direção... Pior que agora eu me perdi, galera. Sério. Eu acho que eu queria vir para cá, ó. Mas não dá para ver. Horrível. Tá, também... Vamos entender, né, galera? O bagulho tá osso aqui. Olha os quentrossauros, gente. Que legal. Vai, mano. Mata tudo aí. Bom, gente. Eu não posso... Eu não tenho nem o que falar. Pelo menos caçador de mantis, esse bicho aqui, ele é muito bom, velho. Muito bom caçador de mantis. Eu teria que testar ele agora com pelo menos uma boss escarbonemes. Com os terrestres, né? Que a gente tem certeza que a gente consegue escapar. Tenho certeza que é muito mais tranquilo. Aqui, geralmente, tem estego boss. Não é o caso de hoje, né? Nossa! Quanto dodô. Foi tudo para a fita. Ó, tem uns bichinhos legais aqui, ó, né? Queima! Vamos ganhar na quantidade a parada aqui, ó. Ainda tem um pouquinho de XP que eu ainda tô arrecadando. Mas, beleza. Eu vou subir essa montanha porque é aqui que eu queria chegar. Apesar dessa chuva terrível. Bora subir! Nossa, galera. Falei pra vocês? É aqui que o bicho pega, mano. Só que, ó, a princípio não tem nada de... Especial aqui, não. Tem uma mantícora. Essa mantícora deve ser dreadful. Percebi que esse dragão, ele também, ele voa... Pra trás, galera. Aqui é uma coisa interessante. Só que ele voa bem devagar pra trás. Coloquei dano. Pô! Eu quero entrar no meio daquela zoeira ali, hein, velho? Ó. Uh! Uh! Matei tudo. Sou o bichão mesmo. Tinha uma época que eu morria de medo de mantícora, velho. Hoje em dia... Tranquilo, velho. Elas não são tão fortes assim. Se duvidar, a gente pode até domar uma qualquer hora pra ver. E hoje não tem dragão aqui. Quer dizer, não que eu tenha visto, né? Mais um de vida, galera. Por fim, vamos fazer o seguinte, ó. Carquino. Opa! Eu quero pegar esse carquino. Cuidado com a água. Beleza, galera. Quero farmar ele. Sai daí! Sai daí, piranha. Só isso de polímero orgânico? Pô, galera. Eu queria muito mais. Gente! Pra finalizar o vídeo com estilo, então. Olha o que eu achei ali na frente. 48 mil de vida. Nossa, vai morrer facinho esse daí. Ah, vai, hein. Ó, galera. A vantagem, ó. A gente pode pegar ele por cima, ó. Ele não vai conseguir atacar a gente. 800 de dano é pouco? É pouco, galera. Mas olha o tanto de hit que ele dá, ó. Eu acho que dá mais de 8 mil. E eu posso atacar ele quantas vezes eu quiser em sequência, ó. Matei. Oh, boy. Que delícia. Aí. Mano. Galera, gostei demais. Eu achei que valeu muito esse investimento nesse dragão. Muito mesmo. Ué, mas não veio as paradas do tigre, véi? É o mudamento tigre? Peraí, peraí, peraí. Ué? É o Cyberfur, né? Ih, galera. Coé não veio. Cara, que estranho. Achei isso bem estranho, hein. Não veio. Enfim. Enfim. Olha que coisa linda. Nível 12. É um juvenil ainda. Polímero orgânico. Eu quero. Eita, galera. Olha isso. Peraí. Eu não consigo sair pela parte da frente do dragão. Detalhe, né? Ui! Caraca, véi. Me ajuda. Socorro, véi. Ô, bicho. Meu, me salva aí, brother. Ô, dragão. Qual é, mano? Mata ele. Galera, ele não consegue. Caraca, véi. Que desespero. Corre, brother. Não consigo subir nele, gente. É só que me falta morrer pra esse bicho aí, né? Matou, matou, matou. Relaxa. Relaxa. Para, rapaz. Aê, aleluia, galera. Eu estou com fome. Não sei da onde que você formou frutas, mas ok. Eu tenho que ver também, galera. Qual outros dinos que a gente pode spawnar assim? Spawnar não, né? Pode fazer do jeito que a gente fez esse. Ai, meu Deus. Opa, voltou. A gente pode fazer assim que ele já venha domado. Porque isso é muito bom, cara. Boa. Ó, matei um Draxonix ali. Eita. Região aqui está meio complicada, hein? Está mega complexa a região aqui. Cadê aquele carinha, galera? Não vai aparecer hoje, não? Hum. É. Galera, acabou o meu XP quádruplo. Infelizmente, né? Já foi. Agora está difícil de upar. Ah, olha quem apareceu aqui, meu amigo. Véi, você tem que me dar recurso em dobro. O teu irmão lá não me deu recurso. Guardian Sabertuf. 29 mil de vida. Esse é mais fraco ainda. Se liga, galera. Se liga, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó, três Saberfur. Esse já veio. Se liga, gente. Se eu tive que dar cinco porradas e o meu dano... E ele tinha 29 mil de vida. Isso significa que... 29 mil divididos por cinco é quanto? 30 divididos por cinco é... Seis. Deve dar seis mil de ataque, mais ou menos, o fogo do dragão. É um valor razoável. Não é tanto quanto o Grifin. Mas... Levando em consideração a facilidade que a gente consegue... É... Não só atacar várias vezes seguidas, mas também tá voando e não precisar se arriscar muito. Isso é... É muito bom, galera. Se liga, deixa eu ver. Olha que bonito, cara. Cara, eu tô impressionado com alguns dinos que eu tô vendo aqui. Olha a cor desse aí, que bonito. 1.200 de vida. Nossa, galera, que tá vindo aí. Ih, rapaziada, erraram um pulo, hein? Ah, mais um, galera. Mais um, é sério? Então pode vir. 45 mil de vida. Bem. Vou dar mais um toque no dano. 45 mil. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Uma. Pegou bem? Pegou. Vamos ver quanto que ele ficou de vida. É, tá dando seis mil, mais ou menos, galera. Só que olha a velocidade que a gente ataca, galera. É muito rápido, ó. É muito rápido. Eu acho muito melhor do que o... Do que o grifinho, galera. Cartolinha foi pra fita, mano. Guardian. É o nome dele. É o guardião do tesouro. O que eu tô precisando de guardian agora é estego, velho. Free fall? Hum. Interessante. Esse negócio aí faz você pular e não levar dano a essa poção. Óbvio que temporariamente, né? Pessoal, o farm foi ótimo. Conseguimos aqui upar alguns levels. Não foram muitos, né? Na verdade, foram bem poucos. A gente domou ele no nível 3. Não, foi pouco não, velho. Foi bastante. Foi quase 40 levels. Poxa. Ele não ficou perfeito, né? Claro. Mas ficou bom. E detalhe, galera. A gente pode usar a arma em cima dele, o que é uma coisa sensacional. Olha, eu não quero falar nada, galera. Mas eu acho que a gente tá aqui diante de uma criatura que vai revolucionar a nossa série, hein? Só espere pra ver. Deixa eu ver se ele não vai upar mais. Eu acho que ele não upa mais do que 40 levels. Isso aí, gente. Eu vou continuar aqui dando uma farmadinha com ele. Vamos ver o que vai dar, beleza? Pessoal. Cara, não esquece do like se vocês curtirem esse vídeo, galera. Esse dragão sensacional demais, velho. Eu curti, pelo menos. Eu acho que vocês também. E merece um like, galera. Em breve, vai ter um dragão parecido com esse. Eu não sei se é maior ou menor, mas é parecido. Que é o dragão Forgotten. Qual que é a grande diferença? O Forgotten, a gente consegue upar ele. Então, imagina, velho. Se esse daqui já é forte assim, imagina upando um. Evoluindo, na verdade. Então, é isso. Vamos ver, tá? Esquece o seu like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!